Olá, meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na Coluna Drone, obrigado por vocês fazerem parte desse canal que cresce juntamente com vocês, muito obrigado, aproveita o ensejo, não perca tempo, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo para vocês. Pessoal, vídeo rapidinho, bem curtinho mesmo, só para poder dar um recado para vocês, um recado muito legal para você que está precisando fazer uma compra segura, uma compra bacana, com preço muito legal e parcelada sem juros, tá bom? Até o dia 31, a Banggood vai estar fazendo uma promoção de benefícios do dia dos pais em até alguns produtos, produtos escolhidos por elas, em até 6 vezes sem juros, tá certo? E essa promoção, pessoal, vai até o dia 31. No dia 31, nós vamos ter lá um produto que se chama de empresa então misterioso e no dia 8 de agosto, a partir das 20 horas, nós vamos ter até 70% de desconto na loja, tá certo? Tem vários produtos aqui da loja, inclusive também com benefício de frete grátis, tá certo? Ou seja, para você que está aí precisando comprar sua bateria, comprar bateria para o seu aeromodelo, então para o seu Mavic, o seu FIMI X8, etc. Aproveita, pessoal, frete é um negócio caro, então aproveita também, a partir do dia 8, às 20 horas, 70% de desconto, mais frete grátis. E agora, pessoal, em 6 vezes sem juros, pessoal, nós temos aqui esses produtos que há até 30, são 30 produtos que a Banggood selecionou aqui e a frete é até 6 vezes sem juros, tá bom? São esses produtos que vocês estão vendo aqui na... que eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? Tem celular, tem drone, aqueles drones um pouco mais baratos, tem drone que a gente chama aqui na coluna como drone premium, né? Que são... aí nós temos o FIMI X8 Mini, tá? Esse lançamento da Xiaomi, e por um preço muito legal e também 6 vezes sem juros de verdade, tá bom? Tem também uma outra coisa que muita gente quer comprar, né? Mas às vezes o dinheirinho está meio curto, a impressora 3D, né? Chega de você ter problema aí de ficar com... quebrar um drone, um braço de um drone, então uma peça, etc. Ou então você quer colocar a sua GoPro, não cabe, você não tem molde para colocar a sua GoPro no seu drone, acabou o problema. Você pode adquirir a sua impressora em até 6 vezes sem juros e ainda tem um cupomzinho aqui que você pode clicar e selecionar também. Eu lembro, pessoal, que para poder participar dessa promoção você tem que usar esse código que está aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, o primeiro link que vocês verem, clique em cima deles que vocês vão entrar e vão poder participar aqui dessa promoção muito legal de vocês verem esse juros aqui da Coluna Drone, tá bom? Da Banggood pela Coluna Drone. Beleza, pessoal? Então, ó, são esses produtos aqui. Uma coisa que eu quero lembrar a vocês, você que, de repente, tem aí um filho, uma filha que vive pedindo seu celular emprestado para poder jogar e tal, é ruim dar nosso celular, nossa ferramenta de trabalho para criança, né? Aproveita, compra um celular para eles em até 6 vezes sem juros aqui, ó, um Redmi Note 8. Olha, com certeza eles vão gostar bastante mesmo e é um produto bem legal. E também lembrar você que está, que você já deve ter percebido, hoje em dia a grande maioria dos drones que estão sendo lançados estão todos vindo com a tecnologia 5G, não é? E elas não são compatíveis com esses celulares mais antigos que a gente tem, por exemplo, esse meu A10 aqui, não funciona. Então aproveita, compra um celular baratinho, né? Para que você possa usar apenas para esse objetivo, para você usar como a gente faz também, nós temos um celular pessoal e o celular que a gente usa para poder fazer os nossos voos com os nossos drones, tá? Então aproveita em 6 vezes sem juros, tá? Bom, além disso pessoal, nós temos também alguns cupons aqui para novos, alguns produtos com cupons exclusivos para novos clientes, tá? Novos clientes, que são esses aqui que eu estou mostrando agora, tá? Esses produtos aqui tem você sendo um cliente novo, você que nunca fez compra na Banggood, ou então você que já fez compra na Banggood, você já é cliente da Banggood, já conhece, que é uma empresa séria, é uma loja de verdade, né? Ou seja, ele tem um warehouse, tem política de devolução, etc. Tudo bonitinho. Você já é cliente da Banggood? Então, mas você ainda quer aproveitar aqui um produto que você está vendo aqui, faz igual eu faço. Quando eu vou comprar algum produto como esse aqui, isso tem benefício apenas para novos clientes, eu peço aí para o meu pai, então, para a minha mãe, faça um cadastro deles aqui e posso fazer esse benefício também. Você pode, isso é válido, tá certo? Outras coisas aqui que nós temos muito legais são os mega cupons, né? É uma categoria só de cupons bem legais aí, partindo de 5% até 25% de desconto ou mais desses produtos que eu estou mostrando agora, tá? Temos drones aqui, ó, esse LSARC aqui, L109, muito bacana também, tá? AirDots, tá? Chega de fazer suas caminhadas, suas corridas, e aí ficar com aquele fio, aquele cabo de... cabo de... do fone de ouvido, né, atrapalhando lá, acabou. Com isso aqui, acabou, tá bom? Faz como eu, já compra um, dois, três aí para você dar de presente para a esposa, para a namorada, aproveita que tem um cupom muito legal. Sucesso de vendas, tá? O AirDots da... 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 Xiaomi, tá? Tem aqui as impressoras com cupom de desconto. Pessoal, aproveite. Não deixe de clicar nesse link, no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês vão estar ajudando a coluna drone e também, claro, vão estar aproveitando para fazer uma compra com... via um link oficial, feito exclusivamente para a coluna drone pela própria Banggood, tá bom? Então, celulares, como vocês estão vendo aí, várias opções aí de celulares muito legais, celulares aí que você pode usar tanto para você, quanto para você conectar aí o seu drone, etc. Ferramentas, ferramenta para você, ferramenta para você dar de presente, né? Vários tipos de ferramentas, produtos para informática, né? Como eu já falei anteriormente, né? Impressora 3D, etc. E os nossos gloriosos drones, pessoal. Olha só esse preço desse Mavic Mini 2 aqui. Essa é a versão 2, tá? Onde você consegue um preço de um drone desse, um drone desse por esse preço tão bacana, né? Lembrando, tá, pessoal? Todos os produtos da Banggood são originais, diferentemente do que acontece em outros sites aí que a gente conhece, que às vezes você compra um produto que é X e volta Y. Aqui não. Aqui são originais, tá bom? Desde a bateria até o drone, você vai estar comprando um produto com total segurança, tá bom? Então, Zino 2, você tem o Hudson Zino Pro, você tem o DJI FPV Combo, ou então você está precisando aí de um, por exemplo, de um racer, aí você fazer um racerzinho aí, você quer inaugurar, entrar no ramo dos racers, aqui é uma opção bem legal para vocês também, tá bom? Temos eletro eletrônico, temos vários produtos, pessoal. Realmente é uma quantidade gigante de produtos que a Banggood tem. a disposição aí para você comprar, comprar com bastante segurança e também qualidade, recebendo aí no conforto da sua casa. Beleza? Então, pessoal, lembro você mais uma vez que vai fazer qualquer compra, pessoal, ajude a coluna drone clicando no link, no primeiro link que está na descrição desse vídeo aqui, beleza? E aí você vai estar ajudando para que a gente possa pontuar cada vez mais na Banggood e com certeza eles mandarem mais produto para a gente mostrar aqui para vocês no nosso canal também. Seis vezes sem juros na Banggood, aproveita a promoção e a promoção também dos cupons muito legais que a Banggood está selecionando aqui para vocês para a gente poder adquirir nossos produtos com qualidade e preço bastante barato, bastante bacana, tá bom? Não esqueça, pegue esse vídeo aqui, manda para um amigo, manda para uma amiga, manda para um grupo de WhatsApp, manda para uma pessoa que você sabe que está precisando de um determinado produto, manda para ela, para a gente poder, a gente ter cada vez mais e mais pessoas vendo esses produtos aqui e vendo a qualidade da Banggood.com que vale a pena bastante, tá bom? Curte drones, goste do assunto, se inscreva aqui...